Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu preparei um conteúdo pra gente explorar um pouco dos estilos e técnicas que existem dentro do universo do Motion Graves, beleza? O primeiro estilo que eu vou apresentar pra vocês é o estilo de colagem, tá? Esse estilo de colagem ele é o que? É você, imagina você pegar uma revista, recortar ela e animar todos esses pedaços O estilo de colagem ele é basicamente isso, só que em formato digital, certo? Então, você consegue recortar os braços, a cabeça, trocar e criar toda uma composição, um cenário somente com recorte Vamos ver um exemplo Muito style, né? Um outro estilo que é bem da hora e que é bastante utilizado hoje em dia é aquela animação frame a frame no estilo Liquid Motion O Liquid Motion é movimento líquido, né? Então dá aquele efeito mais de água, mais de partículas molhadas e tal e dá um resultado muito interessante e é bem legal de fazer também Confere aí o Liquid Motion NAMELESS PRODUCTION O próximo estilo que eu vou apresentar pra vocês é o Flat Design O Flat Design ele é um estilo de animação mais minimalista Então é pouca coisa na tela que vai acontecendo Por ser um estilo mais simples de fazer, ela requer um pouco de técnica e de prática ali também pra deixar uma coisa com menos informações, mas interessante da pessoa assistir, certo? Então, com vocês aí o Flat Design Massa, né galera? O próximo estilo é o Isometric Design Então, esse estilo ele é um pouco mais... a galera utiliza mais com 3D pra fazer esse tipo de motion Ele lembra um pouco mais o Lego São formas geométricas que se encaixam, quadradas, abstrato Tem muita arte abstrata também envolvida nesse estilo de motion Melhor eu mostrar pra vocês entenderem melhor Vamos lá? Um estilo bastante conhecido também é a Tipografia Cinética A Tipografia Cinética é um tipo de animação que a gente trabalha bastante com letras Letras, números Bastante clipe utiliza aqueles clipes de lyrics, lyrics vídeos, né? Que tem as letras da música passando Então a câmera entra dentro da letra, sai na outra Aparece um outro número E a galera brinca com a forma que as letras vão aparecendo aqui pela tela Então é bem interessante esse tipo aí de animação Confira aí Um estilo e técnica bem conhecido também é o Stop Motion Cara, o Stop Motion ele é bem utilizado aí por diversas produtoras E diversos diretores também escolhem essa técnica Porque ele tem uma estética diferenciada ali Quem não sabe o Stop Motion é você animar foto Você tira foto, mexe o objeto Tira outra foto, mexe o objeto Tira foto, mexe o objeto Então foto por foto você vai animando aquilo que você deseja A galera achava que o Stop Motion era só de massinha Então hoje em dia chegou muito artista Para revolucionar a área do Stop Motion Então a galera está indo muito além E é uma técnica muito bacana da gente estudar também Dá uma olhadinha aí Uma técnica muito bonita Que dá um charme nas animações E a técnica do Parallax Esse estilo ele é bem bacana Ele dá uma mexida na foto Ele trabalha com camadas também Então a galera recorta Então coloca a pessoa na frente O fundo em uma outra camada E assim vai dando essa profundidade de campo E aí pequenos movimentos de câmera Junto com o movimento das fotografias Dão esse efeito de Parallax Que é bastante utilizado aí Em publicidade, nas produtoras E é bem bacana E fica muito bonito É um efeito que eu gosto bastante também Parallax Confira aí Um estilo muito da hora também Que a galera utiliza muito É o Morph Transition É tipo uma transição de mutação Digamos Esse estilo é bastante antigo No Motion Graphics Então é fazer uma transição Sem cortar a cena Sem ter corte de uma cena para a outra A transição é a passagem de um vídeo para o outro No Morph Transition O que acontece? Ele consegue transformar essa transição Sem precisar cortar o vídeo Então é muito interessante Hoje em dia a galera está utilizando bastante isso daí também E fica show Quem consegue fazer muito bem isso Tem bastante destaque aí no mundo do Motion Graphics Dá uma olhadinha aí Como é bonita essa arte O que acontece? 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 Mais um estilo que é show de bola Também é o live action Cara, você pode lembrar aí Do filme Space Jam Que envolve vídeo Com animação junto, filme com animação Junto, então o live action É um estilo muito bacana Também da gente tentar experimentar aí Nas nossas aulas aí nesse semestre E E o resultado ele é muito Enriquecedor, porque a gente consegue Estar junto ali, junto com o nosso personagem Junto com o nosso desenho, interagindo Dependendo aí do que For a proposta da sua arte Confira aí pra você entender melhor Como funciona essa técnica de live action E motion graphics juntos, beleza? E um dos estilos futurísticos aí A gente tem o 3D, né? Então, muitas pessoas Consomem a arte de animação 3D no dia a dia, no cotidiano Em filmes, em redes sociais E comerciais, ela tá bombando a arte em 3D Também E é bastante interessante aí a gente Quem gosta de se aprofundar Digamos que é um passo a mais Que você dá depois que você Começa a estudar animação Eu recomendo o cinema 4D Pra quem quer começar a estudar Esse 3D E fica show de bola É muito bacana Porque você consegue criar Totalmente o universo Da sua criatividade E fazer ele Na pegada um pouco mais realista Dá uma olhadinha aí Curtiram? Meu, é muito louco saber Que tem muito estilo aí De animação, de motion graphics Motion design Envolvido aí Na hora de você criar a sua arte Claro que cada artista Vai buscando o seu estilo E sua técnica E vai se aprofundando Estudando mais A galera que talvez desenhe Vai se identificar um pouco mais Com a tradicional Com motion graphics flat Então a gente É legal a gente sair um pouco Da nossa zona de conforto Do que a gente tá acostumado de fazer E procurar outras técnicas Pra estudar Pra gente rechear o nosso portfólio Rechear o nosso conhecimento Né? Então eu trouxe pra vocês Alguns estilos Lógico que tem mais outros Que também existem Mas esses são os mais conhecidos Mais utilizados Tá? Então a ideia deste curso Eu quero que a gente produza junto Alguns Alguns desse estilo aí Que eu acabei de mostrar pra vocês É... Tirando o 3D Que requer um pouco Uma máquina um pouco mais potente E tal Peço que vocês dão uma olhadinha Nesse vídeo Novamente É... Pense em cada estilo Que eu acabei de passar pra vocês O desafio dessa semana Vai ser você perceber O que você assiste aí O que você consumir É... Pode ser pela internet Pela televisão Algo que você vê Algo que você viu Que chamou atenção Nessa semana E... E que entre em um desses estilos aí Pra gente conversar Em formato de... De videochamada Na próxima quinta-feira Tá? E aí a gente já vai começar A bolar alguns projetos juntos Pra gente produzir Algumas ideias E experimentos Áudios visuais aí Com motion Certo? Então espero que vocês tenham gostado Dessa aula Dos estilos de motion graphics De animação E... Vejo vocês na próxima quinta-feira No nosso grupo É... De videochamada Tá bom? Galera Ótimo final de semana Se cuidem E até mais Tchau 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 Tchau